Olá, eu sou a Karina, da Khan Academy. Neste vídeo, veremos como encontrar conteúdos na nossa plataforma e como fazer recomendações para que seus alunos pratiquem em sala de aula ou como dever de casa. Em primeiro lugar, vamos ver como encontrar e recomendar recursos individuais. Uma forma de fazer recomendações é usando a guia Conteúdo. Essa guia contém todos os subtópicos e a sequência de cada curso. Os professores podem clicar em qualquer unidade ou lição e selecionar um ou mais recursos para recomendar. Por exemplo, esta unidade começa com um vídeo, depois um artigo e, em seguida, um conjunto de problemas. Ao clicar no link, o professor consegue visualizar os itens e assistir o vídeo, ler o artigo ou ver todo o conjunto de itens de um exercício antes de recomendá-lo aos seus alunos. Outra forma de fazer recomendações é por meio da guia Progresso. Essa guia mostra o nível de domínio atual de cada aluno e pode ajudá-lo a decidir quais alunos podem se beneficiar com um pouco mais de prática. Uma última maneira de fazer recomendações é por meio da barra de ferramentas. Você verá a barra de ferramentas depois de clicar em um recurso individual, como se fosse um aluno. É possível usar esse método para recomendar recursos em qualquer parte do nosso site. Sempre que recomendar uma habilidade individual, escolha as turmas, os alunos e a data final de suas recomendações. Embora esta seja para uma turma específica, eu também poderia fazer essas recomendações para todas as turmas de uma só vez. Ou então, eu poderia recomendá-las para alunos específicos da minha turma. Além disso, é possível recomendá-las imediatamente ou salvá-las para publicar mais tarde. As recomendações salvas aparecem em Recomendações na guia Salvo. Além disso, você pode definir se prefere que os alunos recebam perguntas iguais na mesma ordem ou um conjunto de perguntas selecionadas aleatoriamente. No caso da prática guiada, a opção mais interessante é pedir que os alunos trabalhem no mesmo conjunto de perguntas. Se o seu caso for de prática independente ou dever de casa, o melhor é pedir que os alunos trabalhem em perguntas diferentes. Agora, vamos falar sobre a experiência do aluno. Na página inicial e na guia Recomendações, os alunos verão as recomendações individuais que você fez abaixo de todas as metas gerais de domínio do curso nas quais estiverem trabalhando. As recomendações são classificadas por data final. À medida que os alunos completam suas recomendações e trabalham em cada pergunta, eles recebem feedback instantâneo sobre como estão se saindo, e você também recebe os dados imediatamente. Os alunos podem fazer várias tentativas para concluir as recomendações, já que eles aprendem com seus próprios erros. Vejamos agora os dados e relatórios de professores. Para ver dados de recomendações, clique em uma turma e vá para a guia Recomendações. No botão Por aluno, você terá uma visão geral dos dados. Você verá uma tabela com o desempenho do aluno em todas as recomendações feitas. Clique no nome de qualquer aluno para ver mais detalhes sobre ele. Inclusive seu desempenho em todas as recomendações até o momento. Para ver relatórios mais detalhados, clique no botão Por recomendação. Quando seus alunos concluem uma recomendação, você pode ver o desempenho deles clicando na fração exibida na coluna Concluída. Você verá a data e hora de conclusão, o número de tentativas e o melhor desempenho de cada aluno. Se quiser revisar um conceito com os alunos, clique em Exibir relatório. Neste relatório, você vai ver quais problemas foram mais desafiadores. Tente resolver um problema desafiador com seus alunos. Você pode pedir que eles discutam o problema e tentar descobrir por que vários deles acabaram se confundindo. Por fim, revele a resposta e discuta qualquer conceito equivocado que ainda possa existir. Além disso, esse relatório é preenchido em tempo real e é automaticamente atualizado para você a cada 15 segundos enquanto os alunos trabalham. Por fim, duas dicas de professores. Primeiro, alguns conceitos funcionam particularmente bem para a prática em sala de aula. Escolha conceitos mais difíceis ou que possam gerar boas discussões e debates. Segundo, comece devagar, recomendando poucos conceitos de cada vez. Isso vai ajudá-lo a descobrir uma rotina para usar os dados e relatórios mais adequados para a sua sala de aula. Para maiores informações, acesse a página de recursos do professor na nossa plataforma.